Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, rumor, um suposto vazamento aí dos emuladores de Game Boy e Game Boy Advanced para o Nintendo Switch. Pois é, aparentemente vazou na internet o que a gente entende como os emuladores aí para o Switch. E pode ser que a qualquer momento, né, teremos aí o anúncio, quem sabe, dos emuladores oficialmente para o Nintendo Switch. Será aí o próximo passo da Nintendo com o seu suporte online, né? Depois do Nintendo 64, será que teremos aí Game Boy e Game Boy Advanced? Para fãs Pokémon, isso é, tipo assim, um mega passo, muito importante. E eu acho que vale a pena a discussão, o debate aqui, conversar rapidamente para vocês e deixar vocês informados, tá? Lembrando que eu estou trazendo um pouquinho também das informações da Switch Brasil, lá com o nosso amigo Felipe. E é isso aí, bora lá então para mais informações. Deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um plantão. E é o seguinte, hoje, algumas horas atrás, no 4chan acabou vazando uma informação bem interessante aí, referente aos emuladores de Game Boy e Game Boy Advanced, tá? Esses emuladores, aparentemente, o de Game Boy, ele se chama Ryoko. Enquanto o emulador de Game Boy Advanced, se chamaria Sloopy. Elas são versões, né? Esses emuladores são versões aí datadas de 2019, tá? Então, aparentemente, ainda estavam em fase de desenvolvimento. Possivelmente, se forem lançados, obviamente, já estão bem mais avançados, ok? E é interessante a gente notar também que, aparentemente, esses emuladores foram desenvolvidos de acordo aqui com a Switch Brasil, que, no caso, seria aí pela Nerd, que seria basicamente a Nintendo, tá? É um lance aí de desenvolvimento e pesquisa da Nintendo europeia. Então, assim, eu vi alguns posts de algumas pessoas que são especializadas aí também, que têm algumas dúvidas se esse, de fato, emulador foi mesmo desenvolvido pela Nintendo. Enfim, eu vou colocar tudo aqui como especulação, ok? E, como eu falei pra vocês, com a build datada pra 2019. Então, é um emulador que tem muitas opções, inclusive pra multiplayer, inclusive o Cabo Link, que era muito importante ali pra fazer certas coisas com o Pokémon. E, obviamente, isso acaba chamando a atenção da gente, fã Pokémon, né? Por conta que nós tivemos o aniversário de Pokémon no ano passado, e uma das coisas mais esperadas era aquele tão famoso Pokémon Master Collection, né? Que seriam aí, pelo menos, as coleções dos jogos de Game Boy e Game Boy Advanced para o Switch. Então, seria uma forma de comemorar também, né? Já que no 3DS nós tivemos as versões Red, Blue e Yellow, e também Gold, Silver e Crystal. Então, era aguardado a possibilidade dos jogos de Game Boy Advanced, como, por exemplo, Pokémon FireRed, LeafGreen, Ruby, Sapphire e Emerald, para completar aí um kit com uma coleção, né? Mestre aí dos jogos. Infelizmente, isso não aconteceu. E com esses vazamentos, isso começa, talvez, a nos dar ideia do porquê não aconteceu. Então, a possibilidade, né? Desses jogos entrarem para uma feature de emulação do Game Boy e Game Boy Advanced no Switch, aonde você precise assinar o online, faz sentido. Ainda mais porque Pokémon é um dos carros-chefes, né? De todo Game Boy, quando Game Boy Advanced. Então, seria um grande atrativo esses jogos estarem presentes numa feature de emulação aí para o Switch desses dois consoles. Então, sinceramente, eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, tá? A matéria do Felipe lá na Switch Brasil para você acompanhar e também o Twitter aqui do Trash, que acabou deixando tudo organizadinho. Infelizmente, eu não posso deixar esses links de emulação para você baixar e tudo mais. Vasculha aí na internet que você vai encontrar. Mas, eu não posso, porque senão é strike, flag e tudo mais. Mas, a informação, ela pode ser dada, né? E, assim, eu vejo muitas possibilidades, obviamente. Quem sabe, até mesmo, né? A possibilidade aí de um online, que seria muito legal. Eu acho que isso abre também umas possibilidades incríveis em referente a, quem sabe, batalhas online para esses jogos. Principalmente da era de Rubi e Safira. Que, querendo ou não, eu acho que faz com que a galera tenha a possibilidade de aproveitar, provavelmente, um competitivo dessa época. No qual a gente não teve tanto, assim, abordagem em relação à internet naquela época, né? Então, eu imagino agora, com o sistema online, se pudesse para jogar, acredito que sim, no online, partidas, né? Com esses jogos. Então, assim, eu só fico imaginando o fã Pokémon aqui, pirando na batatinha, jogando toda a série, né? Até o Game Boy Advanced. E ainda tendo a possibilidade de jogar o online, de fazer trocas online. Enfim, sem falar em mandar todos esses pokémons para o home. Então, é assim, é de possibilidades infinitas. Além disso, nós temos também a possibilidade de jogar alguns spin-offs, né? Seriam bem interessantes aqui de citar. Vocês já estão vendo ali o Pokémon Pinball. E, bom, é... De fato, é uma coisa legal se surgir, se acontecer. Eu fico na expectativa disso acontecer. Eu não sei tanto esses lances mais técnicos, mas, como eu disse para vocês, eles estão presentes aqui na matéria da Switch Brasil. Porque, para mim, esse lance mais técnico, ele realmente não importa tanto. O que mais me chama a atenção é a possibilidade do Game Boy Advance chegar para o Switch e o lance do Pokémon. Bom, porém, um parênteses aí, enfim... Eu confesso que eu gostaria, mesmo lançando para o online, uma versão, mesmo que depois, eu não sei... Uma versão mais física, o que fosse ali, um download, para você poder jogar sem a necessidade do online. Sem a necessidade do Nintendo Switch online. Sabe, para mim, esse seria o mais ideal de todos. Essa versão... Você ter uma versão mais... É... É... Própria, né? Esse lance de fazer o aluguel do jogo, por conta de você estar fazendo uma assinatura, é legal. Mas o fã Pokémon sabe muito bem o que é ter a posse daquilo, né? Então, assim, eu acho bacana você ter a cópia do jogo, para você desfrutar o quanto quiser. Posso dizer que Pokémon é, sim, o Alecrim Dourado, então poderia, sim, ter essas versões. E, como eu falei para vocês, o Master Collection seria incrível. Não rola no aniversário, mas não precisa rolar no aniversário de 25, pode rolar no de 26. Então, seguimos em frente. Eu espero que seja um rumor que acabe se tornando uma realidade. Por enquanto, a gente trata isso meramente como especulação. E é isso, ok? Então, eu quero saber a sua opinião. O que você espera para jogos de emulação de Game Boy Advance para o Switch? Se tem algum jogo a mais que você gostaria de jogar? Um dos que eu mais gostaria de jogar, além desses jogos de Pokémon, é, sem dúvida, o Mega Man do Game Boy Advance, que era muito legal. E, enfim, quero saber a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. E os links de informações sobre esses emuladores, né? Eu vou deixar na descrição. Lembrando que não está o download para você fazer o teste, tá? Isso aí você vai ter que, infelizmente, dar uma vasculhada aí na internet. É fácil, se você achar, tá bom? Mas eu não posso compartilhar. Forte abraço, a gente se vê logo, logo. Fui. E então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais. E aí E aí E aí E aí E aí